Vou te contar Os olhos já não vão te ver Coisas que são um coração O de interno é Fundamental é o mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal E tudo o que é num céu contar São as coisas lindas que eu tenho Para não te dar Fundamental é o mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Mulher a cidade Da segunda cais A eternidade Agora eu já sei Da onde aquece aquele mar E da onde aquece aquele mar E da onde aquece aquele mar Fundamental é o mesmo amor Impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho E da onde aquece aquele mar 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 Que é um prazer Que é um prazer Um prazer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL